Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Cara, isso não acaba no mesmo time, só que o nosso time é o que tá com 4, hein? E o dele tu tá com mais? Sim, sim, tá com 5. O João BR, o Rafa, o Rafa, o TR, vocês lá e... Dizem que é a Gangue Mercenário. O quê? Parece que é a Gangue Mercenário que tá do outro lado dali, ó, o nome lá da equipe. Sério? Tá falando que é Gangue Mercenário. Tá tirando esse jogo? Já tá tirando, hein? Tá tirando, hein, João? Ah lá, o InGames já saiu. Oi, InGames, você caiu, velho? Eu reiniciei, tá? Conseguindo entrar? InGames, fala a verdade. Como é que é isso aqui? Como é que é isso aqui? Corredores. Corredores versus carros. Muito bem. Nossa, tá uma dessas ram... Ah, tá. É mentira. Ixi, chitão. Pô, chitão. Chitão, tá chitão, não. Poxa. Aí, os caras vão ficar em pé ali, ó. Nossa, boa, Wadis. Já foi um, Jália. Já foi um, Jália. Demorou. Vai querer dar a bunda pra mim? Sim. Ó, peguei um, hein. Peguei um, mas cai embaixo. Que? Eu peguei um ali, hein. Duas rodadas aqui vai ser rápido, viu? Rapidinho. Acho que vai mesmo, hein. Tem que ser no mínimo três. É, pô. É, eu? Nossa, meu sinéu. Acabou? E aí, velho? Cadê os caras? Tão lá na ponta, lá, ó. Cadê o David? Ele iniciou no PC. Mas ele já tá no GTA, já tá no... Não tá no PC, só, pô. Viu? Ele já tá online. Já tá online. Já tá online. Acabou? Voltando o salão. Uou! Nossa, parei ali em cima ainda. Deu como de parar ali, ó. RD putão, RD putão, hein. Como assim, tio? O cara colocou ali. Acho que você ia tapar putão por isso. Putaço. Pode dar muita bola pro Duque, não? Com a mente dele, tá ligado? Não, afinal. Não adianta mentir não. A cliente tá ligado. Só mentira aí. Salve, Rafael Mira. Vamos ganhar, Alisson. Vamos tentar ganhar, pô. É, eu tô mentindo. Oxi. Cadê, cadê, cadê? Eu não peguei colhete. Pô, Luca, é o Begoi, ó. Pô, Goi, Goi é coisa do Maureka, mano. Caraca, é você que já tá na frente aí, já? Já. Tá proibido? Que isso? Aí já é com o Lucão, galera. Nossa! Não, tá de... Que nem lácte, não. Certo aí. Mas não, eu vou cacar lácte. Ai, ai. Vou mandar mais nada naquela sala lá também. Não sei se viu. Ô, vê lá o que eu mandei lá último. Eu vi, eu vi. Vambora. Nossa! Filho de uma puta, velho! Ele veio muito rápido, mano. RB gordo. Oxi. Nossa, velho. Esses caras tão doidos aqui, velho. Vai, 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 vai. Ai, pegou. Vaza, 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 vaza. Vai, vai, vai. Vai, 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 guys. Vai, guys. Nossa, mano. Nossa! Nossa! Você viu como é que eu dizia aí do cara ali? Aí! Minura. Vai, vai, vai. Vai por baixinho, vai por baixinho. Porque se ele bater... Nossa, velho. Matou o outro aqui. Eles tão por baixo? Ele tá embaixo, ele tá embaixo, ele tá embaixo, ele tá embaixo. Ah, o outro vai te pegar. Nossa, mano. É o... Esse é Rafa. É o Rafa. Pô, mas eu andei pra caramba ali ainda. Foi bom. Mas foi longe. Sim, sim. Um a um. Agora quem ganhar acaba, mano. Já era. Já vai ganhar agora. Quem ganhar acaba, por isso tem que ser o mínimo 3. Na mora, pô. Vai vir ali, velho. Nossa, estouro que viver. Tá aí, gravar um Vida de Jovem já. Eita. Fala, galera. Beleza? Sejam bem-vindos. Aqui é mais um episódio de Vida de Jovem. Tamo junto. E é nóis. Lembrando aí, guys. Terça-feira tem DLC nova pra vocês. Seis horas. Seis horas da manhã. Seis horas da manhã. O Alex já vai estar em lá. Seis horas da manhã. O cara vai estar fazendo pão. E eu vou estar lá. Comprando já o pãozinho dele. O cara vai estar apanhando café. O Alex não vai. Como assim, tia? Ô, Lucão. Cidade, tem internet e tudo mais, velho. Mas não tem nada melhor do que você levantar de manhã na fazenda. Tá ligado? Tô ligado, pô. E ficar de boa olhando por nada, velho. Aquele friozinho, pão de quente. Não é? Não, pão de quente, não. Eu sou de mim, mas eu... Não é que eu não gosto. Eu como, mas não sou muito fã. Vocês não sabem o que eu fiz, velho. O quê? E eu e o cara, a gente foi de encontro. Ele derrubou o cara. E eu taquei o cara de volta pra base. Eu acertei um cara ali, mano. Mas não derrubei. Olha isso. Acertei outro ali. Ah, não. Agora eu derrubei. Ó, não derrubei o cara, velho. Pelo amor de Deus. Eu já acertei três caras. E os malucos não caem, viu? Ó, acertei mais um. Aí, moleque. Eu vou te matar, seu lixo. Ué, é muito grande, velho, esse daqui, viado. Eu vou te matar. Sabe que é muito grande, né, esse daqui, né? Sim, sim, é muito grande, velho. Caraca, o maluco não morre, mano. Vem cá, você tá querendo morrer também? Tá com pressa de morrer? Vem cá, Daniel. Vou te matar, Daniel. Porque eu te derrubei. Eu derrubei geral e os cara... Os cara não morreu, mano. Ó, Alisson, não deixa esse cara passar aí, não, mano. Aí, matei aqui. Tem mais? Tem mais? Caraca, ganhamos, velho. Matei geral aqui, velho. Eu só fiquei olhando ali, velho. Porque dá pra roubar lá no finalzinho lá, velho. Caraca, moleque. Eu parei ali, olhei e pensei. Falei, não, não vou fazer isso, não. Calculei. Caraca, passei de nível. Tem mais de nível. Eu achei que tava todo cálculo. Olha lá, ó. Aí, moleque. Cara, quantos kills que eu fiquei ali? Mas, moleque, ele matou sete. Ah, não. Eu matei três ali. Aí, o total do time foi cinco kills. E aí Tchau, tchau, tchau.